Vamos agora conversar com o prefeito Civaldo Rios, ele com esse semblante alegre por mais uma obra entregue à população. Desta feita, a quadra esportiva aqui do povoado do Peixe. Do Peixe não, de Água Nova. É o anseio da gente inaugurar logo o do Peixe. Civaldo, me fale mais sobre esse evento. Olha, Jorge, a alegria minha, a alegria de todo o nosso grupo político, a alegria nos representantes do governo do estado de proporcionar esse momento importante para a vida aqui da comunidade. Eu sei que essa alegria também é a alegria da comunidade Água Nova, da Água Nova, aqui da Mata do Estado, aqui dos bairros mais próximos, e poder ter essa obra de qualidade, uma obra que integra as pessoas, uma obra que possibilita essa integração esportiva com a sociedade. Eu fico muito feliz quando a gente consegue entregar uma escola, uma quadra de esporte, uma quadra esportiva, uma praça de lazer. Então, é fruto de muito trabalho, fruto de muito empenho, não só meu, mas de todo o nosso governo, de toda a nossa equipe de vereadores, que tem me dado, de fato, o suporte para que a gente possa governar com tranquilidade e trazer, de fato, as ações que possam mudar e melhorar a vida das pessoas. E essa obra veio a satisfazer os anseios aqui da população, que muitos diziam que era só fachada, mas hoje está a realidade aí, né? Olha, Jorge, a melhor resposta é o trabalho. Eu acho que a gente tem feito uma gestão não se incomodando com as críticas, não se incomodando com as críticas maldosas e a inveja. Eu acho que a pior coisa que tem na vida do ser humano, especialmente dos políticos, é a inveja daquele que tem oportunidade de governar, tem trabalhado, tem lutado para fazer o melhor. E tem muita gente que torce contra aquela política do Urubu, que torce para que as coisas aconteçam negativas, para que eles possam tirar proveito. O que a gente faz, de fato, é trabalhar a cada crítica, a cada injustiça, a cada calúnia. A gente se esforça, se empenha mais, cria ânimo para que a gente possa governar, a gente possa atender as aspirações da nossa população. Daqueles que votaram em mim, daqueles que não votaram, acho que nós governamos para todos. E esse é o nosso projeto, o nosso propósito. Eu acho que toda a gestão tem que ser marcada por obras e por ações que possam melhorar e desenvolver a vida da comunidade. E amanhã mais uma obra entregue à população. Olha, para não fugir do bom costume de a cada aniversário da cidade, a cidade entrega, a prefeitura entrega presente à população. Dessa vez não vai ser diferente. Nós vamos entregar duas obras hoje à quadra de esporte. Amanhã, se Deus quiser, é a inauguração de todo o processo de requalificação e construção do novo colégio Cândida. Colégio Cândida, um colégio que era praticamente, sabe, em ruínas. Que nós conseguimos, de fato, recuperar todo aquele espaço educacional para melhorar a vida não só dos estudantes, mas de todos os educadores. Então, eu fico muito feliz. Quando eu consigo entregar praças esportivas, de fato, praças esportivas, escola, a nossa comunidade, eu acho que a sua comunidade só cresça de fato. Quando você tem investimento na cultura, no esporte, na educação, pra que você possa ter cada vez mais uma população com saúde, uma população educada, uma população de qualidade de vida. E, para fechar com chave de ouro, um show religioso. Olha, bênção, aniversário, é de agradecer a Deus. E nada melhor do que um momento de adoração, um momento que você possa ter, digamos assim, a conversa com Deus naquele momento, as orações. E pra todas as igrejas, pra todos aqueles que... Os católicos, os não católicos, os evangélicos, toda a categoria cristã, a gente tem que fazer isso, porque capilou essa cidade abençoada, uma cidade que nasceu no trocamento, mas que precisa cada vez mais da bênção de Deus, da força das igrejas, pra que a gente possa ter uma cidade cada vez de paz, uma cidade cada vez mais próxima. Obrigado, prefeito. Fica à vontade para acrescentar o que você desejar. dizer a teu público, a todos aqueles que estão te acompanhando, nos acompanhando, que isso aqui, a gente ficou muito feliz, de fato. Ficou muito feliz, porque só eu e o meu grupo de governo sabe a dificuldade que é pra entregar uma obra dessa, a dificuldade que foi pra concretizar quantas idas e vindas que nós tivemos em Salvador, pra que esse sonho fosse uma realidade. Muitas pessoas sabem que essa obra seria mais um elefante branco, mas tem que aprender a respeitar aqueles que trabalham. Nós não estamos falando isso como desabafo, acho que a gente está falando, de fato que as pessoas são injustas muitas vezes, mas a maioria absoluta da população sabe reconhecer e ninguém resiste à força do trabalho, como disse o nosso querido senador Talencar. Obrigado.